Oi pessoal, eu vou fazer mais um vídeo para o meu canal e hoje eu vou falar sobre o filme de Sweeney Todd. Não é muitas pessoas que conhecem, eu acho um filme maravilhoso. É um musical, o musical às vezes pode ser chato, mas pelo menos não sei se é porque tem o Johnny Depp, esse aqui não tem como ficar chato, é muito legal. Ele fala sobre a história de um barbeiro que era muito inocente no decorrer do filme, vocês vão entender o porquê. E ele era casado com uma linda mulher, tinha uma filhinha. E o juiz gostava da mulher dele. Então o juiz era muito ruim, ele tira o barbeiro, manda ele para a prisão e depois ele tenta casar com a mulher, só que a mulher não quer, daí acontece um monte de coisa, não vou dar spoiler também. Mas depois acontece que o barbeiro volta, depois de 15 anos, quando a filha dele já está moça e ele quer se vingar. Então eu não vou contar tudo sobre o filme, posso até fazer se vocês quiserem um outro vídeo falando melhor e contando tudo, mas isso aqui é mais só uma introdução para vocês tiverem vontade de ver, né? Eu acho sinceramente um filme maravilhoso, as músicas são muito boas, o vencedor de Oscars, muitos Oscars, dois globos de ouro, muito bom mesmo, Laura Capinha. Muito, muito legal esse filme. E era isso, um vídeo bem rapidinho para falar sobre o filme. Tchau! Tchau!